É, boa tarde a TAC, boa tarde a todos É mais uma final, né? No currículo aí, espera a Medeiros Sair daqui com uma vitória hoje Pra, sei lá, pra ficar aí, sei lá, com salve de ouro aí Tá confiante no título? Muito confiante, a nossa equipe treinou bastante Durante a semana, e a gente tá muito confiante Que vai sair com essa vitória hoje Valeu, obrigado Valeu, obrigado